Estamos aqui com meu amigo Paulo Brito, na capital João Pessoa, do Capinhaçu. E aí pessoal, mais uma vez aqui na feira de gado de Caruaru. Hoje a gente veio com uma carga maior devido a última vez que eu vim aqui foi sucesso, acabou rapidinho. Então hoje eu trouxe aí caprichado para não faltar para ninguém. Devido ao cansaço e esse enfadonho vindo de João Pessoa para cá toda semana, eu vou ficar vindo de 15 em 15 dias até o início das águas. Quando vier o início das águas, eu vou trazer uma pessoa para dirigir comigo, para dividir a jornada e suprir o desejo de todos vocês que querem comprar o BRS Capinhaçu da Embrapa. Lembrando né Paulo, quem quiser comprar tem um contato de venda. Isso, é o código de área 83-99340-9904. Tamo junto, valeu meu cumpadre. Abraão. Canal Rei Dami do Youtube, a partir de agora mais um vídeo de volta aqui na feira de gado em Caruaru. A gente pede que você se inscreva no nosso canal, deixa o joinha. A partir de agora mais um vídeo, feira de gado aqui em Caruaru. Vem comigo. Nós trabalha aqui nessa semana, aqui na feira de gado em Caruaru. Iniciei aqui com esse rebanho de qualidade, né irmão? É. Na razão de quantos aí? 2.500. São 2.500 o loto de quantos? São quantos aí? 17. 17 animal aqui a 2.500. É. Arroba de quanto, mais ou menos assim? 10 arroba. 10 arroba, né? Aqui, ó. Vem com as qualidades aqui. Iniciando aqui na feira de gado aqui em Caruaru. É aí, ó. 10 arroba. Agora a qualidade é assim, ó. Vem com as qualidades. O preço de quanto, irmão? 2.000? 2.500. 2.500 pelo... A gente agradece, segue em frente aqui, canal Rei Dami do In. Aqui pela feira de gado aqui em Caruaru. Aí, ó. Show! Aqui nesse momento aqui na feira. Mais um rebanho de qualidade aqui, ó. Animal diferenciado aqui nesse momento na feira. Olha aí. Ó o serviço. Olha aí, ó. Tá na razão de quanto, irmão? Arroba hoje. 280, 290. 300. 300 reais. Boi gordo, né? Olha aí, ó. Um bichinho desse tem que ir a 5 mil reais por aí, né? 8, 10. 8, 10. Valeu, minha joia. A gente segue em frente. Canal Rei Dami do In. Tá aí a turma todinha. Nessa manhã de terça-feira, Arroba na razão de 280 a 300 reais. Vem aqui na feira de gado aqui em Caruaru. Olha, e veja as qualidades dos animais aqui, ó. Olha aí, ó. É show! Olha aí, ó. Uma novilha bonita aqui, ó. É um bezerro, né? Aí, ó. São lotes aqui de qualidade, nesse momento, na feira. Olha aí, ó. Feira de gado aqui em Caruaru. Não tem dúvida, né? Os animais aqui, tudo macho. Na razão do preço de quanto, falou de? 3.300. 3.300 reais. É a pedida, tudo. São 11 animais na razão de o quê? 9, arroba por aí? 10. Entre 11, arroba. Entre 11, arroba, né? Olha aí, meu culpado. A gente agradece aí a turma todinha. Olha aí, ó. É show! Feira de gado aqui em Caruaru, nesse momento. A gente agradece a turma que acompanha o trabalho. Do Rei Dami do In. Vamos ver aqui mais um lote de qualidade, né? Olha aí, é show! Nesse momento aqui. Tá quanto a roupa hoje, Galego? Alô, 270 ou 280, né? Entre 270 ou 280, né? Boi gordo, mesmo assim, não vale 300 reais, não, né? De jeitinho, né? Tá vendo aí? Só o preço que tem. Olha aí. 280. Entre 270 e 280. Quanto é esse rajadinho ali, Galego? Esse novinho? 2.000. 2.000, né? Pronto. Olha aí, ó. Vem aqui, procura meu cumpadre. Toda semana tá aqui. A gente agradece, segue em frente. O canal Rei Dami do In é diferente. Tamo junto. Olha, novia bonita aí. Garrotada especial aí, nesse momento. Aqui na Feira de Gado em Caruaru. Olha. Olha as qualidades aí, ó. Aí tem umas vacas ali, solteiras. Os garrotes bonitos. Feira de Gado em Caruaru. Tamo junto. Vamos. Vamos. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vem aqui as qualidades aqui na Feira de Gado em Caruaru. Lembrando que a rouba na razão de 270 a 280 reais nesse momento na Feira de Gado aqui em Caruaru. Feira de Gado aqui em Caruaru. Olha aí, ó. Nessa terça-feira, a gente agradece a turma. Pede que você se inscreva no canal Rei Dami do In, deixa o joinha, ajuda o nosso trabalho. Qualidade desses animais aqui, ó. Nesse momento foi vendido. São três, seis, sete animais, né, Galego? Nove. Nove, 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 nove. Ô, Galego, você tá com quanto a rouba hoje desses animais gordos? De 280 reais, né? Acabou de ser vindo desse lote. Foi vendido a 4.600. Foram nove bichos, vende a 4.600 reais. Vem pra Caruaru comprar. Meu culpado, teu nome é? É joia. É joia diferente, é estourado. Gado de qualidade é que é meu culpado. Qualidade aqui, ó. A gente segue aqui, ó. Aqui na cidade de Caruaru. Feira de Gado nesse momento, ó. Aí, ó. Veja a diferença aqui, ó. Vendo aí, ó. Lote de procedência é o gado melhor, é o gado cobiçado. É o gado de qualidade aqui nesse momento, aqui na feira. Aí, ó. Vendo aí? Show! Feira de Gado aqui em Caruaru é diferente. Estamos aqui nessa manhã de terça-feira. Aí, ó. Veja o rebanho aqui. É aí, ó. Olha aí, ó. Olha, ó. 2.650 aqui, ó. Nesse momento aqui. A 2.650 reais o lote acabou de ser vendido agora. Agora, agora. Na razão de 2.650. A gente agradece. Manda um abraço à turma. Pede que você se inscreva no nosso canal. Deixe o joinha. Ajuda o trabalho do Rei da Amidoinha a continuar. A gente agradece e segue em frente. É aí, ó. A gente segue aqui na feira de gado aqui em Caruaru, ó. Dessa vez aqui nesse curral. Rebanho de qualidade diferenciado aqui nesse momento na feira de gado em Caruaru. A gente agradece aí a turma que acompanha o trabalho do Rei da Amidoinha. Gente, muita gente pede que a gente mande um alô, mande um salve. A gente tá se organizando pra voltar com a nossa live de novo. A gente tá com problema aí com o celular. E às vezes a gente quer fazer, mas não pode. Porque, na verdade, o tempo é muito curto pra fazer 3, 4 vídeos na feira. Aqui, ó. Vê que a qualidade desses animais aqui é muito bom. Aqui na feira de gado, aqui em Caruaru. A gente agradece aí. Segue em frente. São rebanho de qualidade nesse momento aqui na feira. Aí, ó. Tá a turma aí separando. E a gente segue em frente. Aí, ó. Aí, ó. Show nesse momento aqui na feira. Olha aí. Olha aí, ó. Olha as qualidades aí, ó. Olha aí, ó. Feira de gado aqui em Caruaru é diferente. Tamo junto. A gente lembra que a arroba tá na ração de R$280,00, R$270,00. E o lota aí, a gente vê, né? Que é na variação de preço de R$2,400,00, R$2,300,00, R$2,500,00. A gente segue em frente. Canal Rei da Amiduim. Tamo junto. Qualidade aqui, ó. Canal Rei da Amiduim. Tamo junto. Olha aí, ó. Show. Qualidade aqui, ó. Olha aí, ó. Veja a diferença aqui desses animais de qualidade na feira de gado aqui em Caruaru. No canal Rei da Amiduim, a gente pede que você se inscreva. Dê o joinha. Olha as imagens aqui, ó. Variada aí. Aí é diferente. Olha aí, ó. Pronto amarelo. Olha aí a qualidade aí, ó. Feira de gado em Caruaru é assim, ó. É diferente. É show. Olha aí, ó. Olha aí. Daqui a pouco a gente vai conversar com o vaquerinho, dar os preços. Rebanho de qualidade aqui, ó. Na feira de gado aqui em Caruaru. Vê que as qualidades aí. Show. Olha aí, as imagens aqui. A gente agradece a turma que acompanhou o trabalho da gente. Renan, bom dia. Bom dia. Como é que tá as coisas? Tá bom. Enchendo, derramando? Tá. É nóis. Me diga uma coisa. Quanto é esse rebanho de qualidade teu agora, nesse momento? Três e duzentos. Três e duzentos, né? É. Qualquer coisa, vem aqui no Curral, é? É. Procura teu avô. É. A três mil e duzentos. É. A três mil e duzentos. Ok, Renan. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra meu irmão, minha mãe, minha avó, meu tio e minha tia. Ok. A gente agradece, Renan. Um abraço, viu? Tá. Tamo junto? Tchau. Tá repetindo três e duzentos, né? É. Valeu. Três e duzentos. A imagem aqui, ó. Aí, ó. É um lote de qualidade, nesse momento. Aqui na feira de gado, aqui em Caruaru. Na feira de gado, aqui em Caruaru. Tomou agora com um lote de quinze vacas. A quatro mil, né, irmão? Quatro mil reais, uma pela outra. São vacas graúdas. Na razão de quê? Dei umas quantas arrobas aí, mais ou menos. Cada uma. Quatorze. Na razão de quatorze, né? Olha as qualidades aqui, ó. Olha aí, ó. Quinze a quatro mil reais. A gente agradece aí, segue em frente. São todas vacas solteiras, né, compadre? Tamo junto e misturado. E com tudo. Também aqui, ó. Olha aí, são os bezerros machos aqui. Na razão de três mil reais aqui, ó. Nesse momento, na feira de gado em Caruaru. Tem umas nuvias, tem uns machos amesturados. Três mil é a pedida, nesse momento, na feira de gado aqui em Caruaru. A gente segue aqui na feira de gado em Caruaru. Dessa vez, com um lote macho, né? É. Um lote macho. Olha aí, ó. Vê aí as qualidades aí, ó. São dezesseis machos à venda, nesse momento, na feira. Olha. Dezesseis, vai ter... Tem três que não é do padrão. Olha aí, ó. São treze. São treze de qualidade, né? São dezesseis, mas são treze. No padrão de qualidade aqui na feira, de gado. A gente pede que vocês continuem se inscrevendo, deixando joinha pra gente. Sempre ajudando o conteúdo do Rei da Amiduim. É importante deixar o joinha. Que o YouTube recomenda o nosso trabalho. Há quantos, doutor? Um pelo outro. Esse gado aqui, eu vou pensar na R$ 2,900. São treze a R$ 2,900 aí, ó. São treze animais de qualidade, na razão de R$ 2,900. Valeu, meu culpado. Tamo junto. Tá bom. Olha, é show. Bote aqui, ó, do nosso amigo Roberto. Aqui, ó, a qualidade é assim, ó. São trinta e nove animais. Ó. São trinta e nove aqui, ó. A qualidade aqui, ó. Vem aí. Olha aí, ó. É show. Aqui na feira de gado aqui em Caruaru. Olha aí. Vem aí a diferença. Olha aí, ó. Na hora. R$ 3,900, né? R$ 3,950, hein? R$ 3,750. R$ 3,750. Valeu aqui, meu culpado e Roberto. Tamo junto. R$ 39,00. Feira de gado em Caruaru. Olha o movimento aí, ó. Nessa manhã de terça-feira. Olha aí, ó. O movimento é esse. Estamos aqui direto da feira de gado em Caruaru. A gente agradece a turma que acompanha o trabalho do Rei de Amidoim. A bezerra da boa aqui, ó. Nesse momento na feira de gado aqui, ó. Tá filmado. Os animais de Roberto. Ó, que bacana. Na razão de quantas arroba? Tem umas nove, oito, nove, onze. Dez arroba. Dez arroba. R$ 3,000. R$ 3,500, cara. R$ 3,500 aqui, ó. Nesse momento aqui na feira. A gente agradece aí. Meu culpado, teu nome é? É, Careca. Meu amigo Careca aqui, tá aí. Valeu, Careca. Um abraço, Luiz. Tamo junto. Animal aqui, né? E aí, meu culpado? Olha, animal de corda, novinho. É primeiro, é crescendo. Na razão de quanto aí? R$ 5,000. R$ 5,000. R$ 5,000. R$ 5,000. A gente agradece aí, meu amigo. Tamo junto. Para o canal Rei de Amiduinho, olha aí. Tem dois bezerros muito bons aqui. Isso de frente aqui da gente. Aí inicia a partir de quanto você falou? R$ 2,800. R$ 2,800 por diante. É. Né? A gente agradece aqui, ó. É aqui na feira de Caruaru, feira de gado, que acontece todas as terça-feiras, a partir de 5 da manhã. Vem aqui comprar o que é bom. É aí. Show. Vem pra cá. Bichidinha com os bichinhos aqui, ó. Iniciando aqui mais uma vez. Bezerrada boa aqui, ó. Aí. Rô, rô. Vai. Aí, ó. Nesse momento aqui na feira de gado em Caruaru, a gente segue pesquisando pra vocês. São tudo macho, hein? R$ 2,000 aqui nesse momento, aí. Na mão do meu cumprido de Pedro, que ele é enchendo e derramando. É, eu aqui, eu fico com as imagens aqui. São belos dando imagens arrasando 2.000, um pelo outro, nesse momento aqui na feira, com o meu amigo Pedro. A gente agradece, segue em frente. É, Padunga. Tá aqui com o meu patrão Pedro aqui, ó. E aí, Dunga, como é que tá a feira? A feira tá de gravar, né? Tá devagar, né, Pedro? Tá aqui pra frente, vê se melhora mais um pouquinho. Tá acompanhando esse rebanho meu cumprido de Pedro? É, meu tio, Tomazila aqui, quando tá aqui. Aferrando o negócio, né? É. Ok, a gente agradece aqui a Pedro, que vem de gado toda semana aqui na feira de gado em Caruaru, né, Pedro? E as novidades, boa? Boa, a gente tá com saúde, tá bom, graças a Deus. Só alegria. A gente agradece aqui, ó. E quer comprar gado, ligue pra meu cumpadre, Pedro. Qual o contato, Pedro? 9146-74. Dunga compra e só compra ou vende também? Só compra. Só compra. Ok, a gente agradece aí minha joia. Olha aí, ó. A gente segue aqui, ó. Com a bezerrada jovem. Tem essa vaca leiteira, nesse momento aqui, ó. Uma vaca de qualidade. Tá aqui, na feira de gado aqui, aqui em Caruaru. A gente agradece aqui. Vamos pesquisar. Segue em frente. Tá aí o movimento, tá toda a galera aí, toda a turma, nesse momento na feira de gado aqui em Caruaru. E mais uma belíssima vaca aqui na razão de 3.500. Vaca rajadazinha, bonita, né? Dá um giro pra cá. Essa também custa 3.500 reais também, né, irmão? Olha aí, 3.500 aí, ó. Veja aí as qualidades. Olha aí. Tá cheinha, hein? Ah, tá cheinha aí, ó. Aí. Tem essa outra aqui também. A gente agradece aí a 3.500 uma pela outra. Nesse momento na feira de gado aqui em Caruaru. Olha aí, ó. Viga as qualidades, animal. Feira de gado em Caruaru. Deserrada boa aqui, ó. E a gente segue em frente. Pesquisando. Rei de amidoim, tamo junto. Olha aí, ó. Dois buis de qualidade. Qualidade com preço popular é na fina do japonês. Os melhores produtos, atendimento super legal. Veja as qualidades aí, ó. É o preço. A fina do japonês fabrica suas próprias peças. Por isso oferece o melhor. 1.300 reais aqui nesse momento. Agora a qualidade é diferente. Vem aqui e fala com o meu amigo. Aí tem um preço certo, né? O preço especial. Agora veja as qualidades aí. É Caruaru, é diferente. Feira de gado. Canal Rei de Amidoim. Aí, ó. Show. Bem bonito. Aí, a bezerrada aqui, ó. Bezerrada bonita aqui, ó. Nesse momento na feira. Quatro vacas solteiras. Nesse momento aqui, ó. Na feira de gado aqui em Caruaru. São dois bezerros grandes. Dois boi grandes, né? Vê que aí as qualidades aí, ó. É show. Feira de gado aqui em Caruaru. É diferente. Aí, ó. Olha a qualidade desse animal aqui, ó. E as vacas é a 3.500. E a dupla lá? Os garrotas? Doze mil. Doze mil reais. Pronto. Então, você fica com os preços aí. A gente agradece ao cidadão. Tamo junto. Feira de gado aí, ó. Ó o rebanho passando. A gente agradece aí mais um vídeo do canal Rei de Amidoim. A gente agradece a turma todinha que participou. Até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir. Tamo junto. A gente agradece. Pede que a turma se inscreva no nosso canal.